Olha, a polícia fechou uma banca de jogo do bicho aqui na cidade. Olha, policiais militares, após receber uma denúncia, flagraram uma banca de jogo do bicho na Avenida Salgado Filho, no centro aqui de Erechim. No local, foi abordado um homem e uma mulher que seriam os responsáveis. Os policiais também encontraram uma máquina que fazia os jogos de azar e comprovantes, além de R$ 1.039,00 em dinheiro, assim como R$ 500,00 em cheques. Diante dos fatos, a polícia confeccionou um termo circunstanciado no local. O homem de 77 anos e a mulher de 28 anos, logo após, foram liberados. Eles vão responder em liberdade pelo crime de práticas de jogos de azar.